Olá, ninhos e ninhas, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Que tal, tudo bem? Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Eu sou o professor Daniel e vamos trabalhar hoje, galerinha, um pouco de vocabulário. Essa aula, ela tanto serve para o nosso eixo da escrita, quanto o nosso eixo da oralidade. Nós, quando estamos chegando, adentrando a esse novo idioma, queremos tomar parte de algumas expressões, já queremos usar a nossa fala para tentar se comunicar na língua espanhola. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos falar um pouco do vocabulário, galerinha, que envolve o contexto escolar. Então, hoje nós vamos falar das partes da escola, que são as partes da escola, juntamente com os objetos, os materiales escolares, os útiles escolares, que são os objetos necessários para a gente trabalhar e desenvolver nosso ensino de aprendizagem na escola. Slide na tela. Na parte da escola, é nosso tema. Então, galerinha, quando a gente fala em parte da escola, nós, primeiramente, né, a gente se refere ao espaço escolar, né, aos ambientes escolares, as salas, e tudo que a gente pode usufruir dentro desse contexto. Então, nós temos La Classe, ou El Salón, que é mais conhecido, né, como a nossa tradicional sala de aula. Então, a sala de aula é conhecida como La Classe ou El Salón. Claro que a organização, infraestrutura referente à sala de aula depende de cada escola, né. Tem umas escolas que têm aquelas cadeiras ainda mais tradicionais, com um bracinho, né. Outras já têm mesa, carteira, outras carteiras já são acolchoadas, né, tem uma infraestrutura melhor. Mas, no geral, uma sala de aula, ela contém ali o quadro escolar, né, que é o quadro branco ou aquele de vidro, conhecido também na língua espanhola como lapisarra, né. E as cadeiras, né, as carteiras também, e vocês, né, que são os alunos, aquela peça mais importante do processo de ensino e aprendizagem. Nós também temos o pátio, né, o pátio, que também se hace de recreio, que se chama também. Então, galera, o pátio, né, ou o salão de recreio, como alguns ainda chamam, né, nós temos no jardim de infância, pré-escola ali, os anos iniciais do ensino fundamental, chamam esse momento aí do intervalo, né, tradicional, 15 minutos, de recreio, tá. Que é o momento onde você vai ao banheiro, toma água, lancha, né. Alguns ainda vão passear pelos corredores, outros, né, vão brincar, vão na quadra esportiva, ou seja, aquele tempinho que você tem, né, entre a primeira etapa, né, que é o primeiro e o segundo horário, ou três horários, aí depende da escola, para os horários finais. Então é o momento de você fazer suas necessidades fisiológicas, comer, tá, e voltar para a sala. E aí cada escola, né, cada ambiente tem o seu modelo de salão, de pátio, né, que é o tradicional, ali o pátio para você lanchar, ou o refeitório também, né, também às vezes a escola, ela é pequena e tem o pátio junto com o refeitório, é tudo uma coisa só, mistura tudo, mas no final dá tudo certo. Nós também temos, como eu disse anteriormente, o comedor, que é ali, né, o espaço ou o refeitório, como nós chamamos, né, que é onde tem as tradicionais mesas, e ali você pode sentar e comer seu lanche tranquilamente, tá. Nós também temos na zona de deportes. Então, pessoal, a zona de deporte, né, aí vai depender de cada escola. Tradicionalmente, a zona de deporte é o espaço onde nós fazemos a educação física, né, tem escolas que têm quadro de esportes, outras não têm quadro de esportes, mas tem um espaço para educação física, seja ele aberto ou seja ele fechado, né, algumas escolas mais de zona rural têm campos de futebol, né, espaços maiores, com a exposição ao ar livre, né, com o uso da grama, espaços mais amplos para a prática de educação física. Outros têm até quadra de areia, né, também para esse momento. Outros, né, escolas aí mais modernas, ou até mesmo as particulares, contam com pista de atletismo, né, e até piscina para natação. Mas a zona de deporte, dependendo da escola, é o espaço onde é praticado a educação física, galerinha. Nós outros também temos, na parte mais importante, aquele banho na ceia também conhecido, né, que é o banheiro, também chamado de a ceia na língua espanhola, galerinha. Aí, esse banheiro, né, também ele vai depender de cada escola. Alguns têm espaços maiores, né, como as escolas de ensino integral, que o espaço é maior, que conta com chuveiro. Uma infraestrutura ali mais voltada para a permanência do aluno na escola, né, em dois períodos, manhã e tarde. Já outras escolas, o espaço é mais pequeno, contando que a escola é de ensino parcial regular, né, os alunos da manhã vêm somente pela manhã e da tarde pela tarde. Então, os banheiros são menores. Mas, o que vale ressaltar, né, aí vai até como uma questão também de ética, moral, os professores também trabalham essa questão mesmo do comportamento, pessoal. Os alunos, constantemente, né, eles ficam pedindo, banheiro, quero banheiro, quero banheiro, né. Às vezes, eles vão ao banheiro, mas, na verdade, ficam passeando pelos corredores. Então, já deixo para vocês, se você é um desses alunos que pede para o professor, parei o banheiro e fique passeando pelos corredores, galerinha. O primeiro, esse momento de ir ao banheiro durante a aula, não é para passear em corredores, é somente para, tão somente mesmo, você ir ao banheiro e voltar rapidamente, né. Não é o intervalo, deixe o momento de passear pelos corredores durante um intervalo, né. Espanhol também é educação. Então, vamos lá. Continuando, la biblioteca, né, que é a nossa tradicional biblioteca. Espaço esse, galerinha, que ele é muito cultural, né. É onde fica o nosso acervo bibliográfico, onde nós temos nossos livros, onde os conteúdos também são trabalhados com base em alguns livros da biblioteca, né. Os tradicionais livros didáticos, eles ficam aí em da biblioteca. Porém, vale ressaltar que a biblioteca também é um espaço, tão somente, para estudar, né. Observe-se também que nas escolas, os alunos, eles utilizam a biblioteca como ponto de refúgio, ou seja, brincadeira de esconde-esconde, né. O aluno pede para ir ao banheiro, sai da sala, aí cadê o aluno? O professor olha no relógio, adê um minuto, dois, três, quatro, cinco, cadê o menino? Aí ele vai olhar assim, ele coloca a cabeça lá fora da sala, olha para um lado, olha para o outro, não vê o menino, o menino sumiu, né. Não está em corredor, provavelmente não está mais no banheiro. E onde está esse menino? Quando vai se verificar, o menino está lá na biblioteca, estudando, lendo, fazendo atividade, não. Ele está usando lá como ponto de refúgio para escapar de uma aula, né. Então, galerinha, a biblioteca não é ponto de refúgio. A biblioteca é para nós usarmos, né, para a leitura, para as atividades orientadas pelo professor. Então, o professor orientou que o aluno vá à biblioteca fazer uma atividade pertinente à sua disciplina ou outra disciplina, né. Com esse acompanhamento pedagógico, sim, né. Então, não tendo essa autorização, você só vai para o defecante da biblioteca nos seus intervalos, né. Ou durante os tempos livres, sei lá, não tem horário. E também, né, para carregar os livros, né. Um ou dois alunos ali tem aquele fluxo de vai deixar o livro para mim. Aí o menino pega lá e coloca debaixo do braço, né. Às vezes é só 10 livros e 5 meninos querem ir de uma vez, cada carro com um livro. Como se pesasse 10 quilos cada livro, né. Mas não é assim, é tão somente a vontade de sair da sala. Continuando aqui, nós terminemos o laboratório, né. O laboratório, algumas escolas têm, galera, outras não têm. O laboratório é um espaço voltado para práticas experimentais, né. Envolvida aí nas disciplinas, principalmente de química, física, biologia. Que precisam desses experimentos para trabalhar a parte prática da disciplina, né. E do conteúdo. Então, claro que nem todas as escolas têm essa infraestrutura, né. Laboratório, ele é algo que é bem complexo de se montar em uma escola. Não é tão fácil. Precisa de uma licitação, precisa de equipamento de ponta, né. E profissionais também habilitados para manipular com alguns equipamentos de laboratório. Mas as escolas que têm esse espaço, é de uma válida muito grande, né. Muito importante. Por quê? Ele ajuda o aluno a compreender o conteúdo de forma prática. Então, o laboratório serve para fazer aulas experimentais, práticas, né. A disciplina aí que envolve esse contexto. Aí nós terminamos, né. Aquela sala que todo aluno tem medo, né. A salinha do pânico ali, que é a sala de diretor, que é a direção, onde fica o diretor ou diretora. Que é a tradicional gestão da escola, né. Ali se centra a maioria das decisões. Também a parte, tudo que é inerente à parte burocrática da escola. Que é tratado, né. Porque na escola, na verdade, existe uma hierarquia na educação, né. Nós temos uma secretaria que ela, na verdade, ela está além da escola, né. Ela trata das causas da escola. Então, ela está como topo ali na parte do ensino-aprendizagem. Então, o diretor, ele é esse articulador, né. Entre a escola e a secretaria estadual de educação. Para trazer as questões mesmo referentes à infraestrutura da escola. Toda a questão de aquisição de equipamentos. E tudo que é necessário para continuar, né. Para fazer e ter o funcionamento ali da escola, tá. E aí nós temos algumas partes aí, né. O vocabulário, nós já trabalhamos em momentos anteriores. Que é o saludo, né. Algumas palavras utilizadas dentro do contexto da sala de aula. Que é o buenos dias, que é o saludo, buenas tardes, buenas noches. O permiso, pode entrar, que é o com licença. Puedo ir ao banho, que é, professor, posso ir ao banheiro? E puedo ir a tomar água, ou seja, posso ir beber água? Então, são alguns dos vocabulários da língua espanhola. Utilizados dentro do contexto da sala de aula, né. É o perdão, pode repetir? Perdão, pode repetir, professor? E nós temos alguns úteis escolares, né. Os principais ali, a caneta, que é bolígrafo. O quaderno, o caderno. O dicionário, que é o dicionário. O estúdio, que é o nosso estojo. O lagoma, que é a borracha. O lápis, que é o lápis. Libro. Mutila. La página, né. Que é a página do caderno. O pegamento, que também é chamada cola. Pluma, que é o pincel. La regla, que é a régua. Rotulador, que é marcador. Sacapuntas, que é apontador. E as tradicionais terreiras, que são as tesouras. E aí, claro que alguns alunos, né, esquecem. Ou hora ou outra, estão trocando material na sala de aula. Um esqueceu a borracha, outro esqueceu o lápis. Aí fala, Joãozinho, me presta o teu lápis. Tenho não, né. Ou então dá só aquele pedacinho tamanho do dedo midim. Que não apontou o tampo que está bem pequeno. E aí tem as palavras de cortesia, né. Graças, que é obrigado, de nada. Presta-me, né. Ou me presta teu objeto. E aí, galera, vamos aqui a nossa atividadezinha prática, né. Algo bem simples. Vamos marcar aqui as dependências que tem no escuelo. Ou seja, as dependências, né. Os espaços que tem no escuelo. Então temos seis imagens ali. Então uma cama com travesseiro. Será que tem na escola? Bom, na minha não tem cama com travesseiro, né. Seria até bom ter cama com travesseiro. Que aí, se fosse um intervalo maior, né. Principalmente em escolas de tempo integral, dá até de tirar um cochilo ou dormir. Mas provavelmente, acho que não. A segunda imagem ali, né. Uma senhora lavando a louça, né. Tem um fogão ali. Com uma panelinha assim. Não parece aquele estacho ou panelaço de escola, né. Temos uma terceira imagem ali. Parece mais uma bilheteria. Então, na verdade, vamos identificar, né, galerinha. Então, né. A primeira imagem aí que parece ser a dependência de uma escola, né. É aquela ali que acabamos de marcar. Que parece mais uma biblioteca, né. Temos ali uns armários com livros, ali uma mesa e crianças acessando ali e fazendo leituras, né. Então, parece ser uma biblioteca. Outro espaço ali, ó. Sona de deporte. E apesar de não ter uma quadra ou coisa parecida, nós podemos observar também que é dentro de um contexto escolar. As crianças estão com a bola, né. Estão fazendo uma recreação ao ar livre. Uma terceira parte da escola ali, com certeza, né. A sala temida. Com a figura do diretor ali, né. Lá direcção, onde é tomada as decisões burocráticas da escola, tá. Então, essas três imagens de baixo, ela faz parte da escola, né. As três de cima, não. Tá, galerinha. Então, chegamos aqui, galera. Ao final de mais uma aula. Não esqueçam sempre, né. E que possível, é claro, acessar a plataforma Eduk. Conferir as nossas videoaulas e acessar os nossos materiais. Tchau, tchau. Hasta luego. Tchau, tchau.